Música Salve ciclista, estava trocando pneu? E aí eu pensei, por que não trocar o pneu e fazer um vídeo sobre fita antifuro? Esse pneu, ele estava rodando com ele na cidade, como vocês sabem, vocês viram aí nos vídeos anteriores. E olha como é que ele está. Lisinho, lisinho, lisinho. Está até mais fina a borracha aqui. E aí eu te pergunto, furava o pneu? Não, praticamente não. Não lembro a última vez que eu tive um furo de pneu usando a fita antifuro. Lógico, fura algumas vezes, a fita antifuro não é imortal, mas eu acredito que vale a pena utilizar. Tanto para trilha, quanto para a cidade, para rodar na cidade. Lógico, você deve estar falando, ah, mas para trilha você tem que utilizar o selante, não sei o que. Tá, não estou falando para não utilizar. Só estou falando que tem muita gente por aí que vive furando pneu e não gosta de utilizar a fita antifuro. Caindo folha da árvore aqui. E aí o que eu penso a respeito disso? Para mim, é uma grande bobagem, né? Porque se você tem condição de não ficar parando por causa de furo besta, eu acho que vale a pena, né? Você já não tem tempo de pedalar. E ainda tem que ficar parando para trocar pneu? Coisa mais chata do mundo? É chato pra caramba, né? Ninguém merece. Então é isso. Ah, mas Marcos, eu não gosto de usar a fita antifuro porque o pneu ele fica mais duro, ele não rola direito no chão, não sei o que. Perde um pouco do conforto, da sensibilidade. Viu? Para mim isso daí é historinha. Eu não concordo com isso. Tem gente que fala que dá diferença sim. Para mim não dá diferença nenhuma. Para mim é só perda de tempo, só. E aí fita antifuro. Se você não conhece, ela existe tanto para a bicicleta de estrada, quanto para a bicicleta de motobike. Se você roda muito na cidade, vale a pena utilizar. Se você roda muito na estrada, vale a pena utilizar. Por quê? O que mais fura o pneu são aqueles aramezinhos, aqueles bem fininhos de lona, de caminhão, essas coisas. E aquilo lá faz furar o pneu, que é uma beleza. Vocês não têm noção. E aí se você compra um pneu bom e associa com a fita antifuro, putz, você fica praticamente enfurado. Vai furar se tiver um prego no chão, depende do que for. Entendeu? Então assim, vale a pena utilizar? Na minha opinião, vale a pena utilizar. É uma coisa baratinha, custa R$50, R$50, R$60, eu acho. Faz tanto tempo que eu comprei que eu já nem lembro mais o preço dela. E vale a pena também você colocar a fita antifuro direito. Eu coloquei errado, ela está torta. Devia estar torta dentro do pneu. E eu não vi diferença nenhuma. Então, pense um pouquinho sobre o assunto. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.